Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Descubra qual a bebida preferida de cada signo. Quando o assunto é bebido, o correto é dizer que alguns consomem socialmente, enquanto outros consomem até passar dos limites. E pode até parecer que não, mas o zodíaco influencia nesse comportamento, assim como na preferência de cada signo por uma determinada bebida. Nesse vídeo você poderá acompanhar de cerveja a conhaque, descubra quais são as escolhas de cada signo. Aries, 21 de março a 20 de abril. Cerveja, os arianos são práticos e muito sociáveis. Não gostam de muitas frescuras, pois por serem sociáveis, gostam de reunir a galera e gostam de bebidas que ajudem nisso. Chope, cerveja são ideais nesse papel ariano. Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Touro, 21 de abril a 21 de maio. Os taurinos são pessoas muito pacientes e amigáveis e precisam de uma bebida que possa ser degustada em uma situação mais calma. Apreciem os luxos da vida, por isso a bebida ideal seria um uísque ou um bom vinho tinto taurino. Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Gêmeos, 22 de maio a 21 de junho. São pessoas muito adaptáveis e versátiles. Ficam confortáveis em todas as situações. Para eles, a bebida pode ser consumida em versões refinadas ou mais simples. Adoram bebidas leves com baixo teor alcoólico, como saque ou champanhe, drinks de frutas ou até mesmo um bom suco de laranja. Eu falei com você de gêmeos, deixa o like nesse vídeo. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários, o signo mais comentado ganha postagem especial. Curta, compartilha, se inscreva no canal Signos Love Oficial. Eu sou o Maicon. Gratidão por estar conosco e que Deus possa abençoar a sua vida e faça você conseguir tudo o que deseja. Continuando com a bebida de cada signo. Câncer, 22 de junho a 22 de julho. Os nativos de câncer são pessoas carinhosas, emocionais e criativas. Para eles, a bebida deve ser um misto de sabores e sensações. Costumam ser do contra, por isso gosto de bebidas como Blutmerry e Cosmopolitan. Além de bebidas doces e suaves, como licores. Eu falei com você de câncer, deixa o like nesse vídeo. Leão, 23 de julho a 21 de agosto. Os leoninos são pessoas finas, gostam do luxo e de coisas refinadas. Um bom vinho sempre agarra as pessoas desse signo. Além disso, o leonino sabe muito bem apreciar a clássica vodka que combina com o gin holandês. Eu falei com você de leão. Virgem, 22 de agosto a 23 de setembro. Perfeccionistas e práticos. Os virginianos precisam de uma bebida que esteja à altura de seu cuidado com tudo. Se não estiver, vão reclamar. Por isso, um vinho branco é uma ótima pedida para os virginianos. Como não gosta de perder o controle, bebidas como Smirnoff, Ice, Gin e Tônico também os agradam. Eu falei com você de virgem, deixa o like nesse vídeo. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Signo mais comentado. Ganha postagem especial. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial. Obrigado por estar conosco. Você está acompanhando a bebida de cada signo. Gratidão por estar conosco. Libra, 24 de setembro a 23 de outubro. Librianos são muito indecisos, mas querem sempre que a bebida combine com o que estão comendo, com a situação que estão vivendo no momento. Por isso, o drink desse signo deve conter variados sabores para resolver o problema da decisão e da combinação. Cosmoporta, champanhe e martini são boas pedidas para você de Libra. Deixa o like nesse vídeo. Escorpião, 24 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, os escorpiões são animados, alegres e têm muito poder. Para isso, a bebida deve ser forte. Eles não têm medo de experimentar. Estão sempre aproveitando a situação. Mas devem tomar cuidado com a quantidade ingerida. Bebidas como tequila e uísque são as que mais combinam com você de escorpião. Sagitário, 23 de novembro a 21 de dezembro. Bem-humorados, aventureiros, independentes, os sagitarianos sabem aproveitar as coisas simples. Não precisam de tanto álcool para se sentir à vontade. Por isso, bebidas menos alcoólicas e mais saborosas se encaixam perfeitamente com coquetéis, saqueirinhas e até mesmo abicinto. Deixa o like nesse vídeo, sagitariano. Qual é o seu vídeo? Deixa os comentários. Segue no mais comentado. Ganha uma postagem especial. Gratidão por estar conosco. Você está no Signos Love Oficial. YouTube, Facebook e Instagram. Gente, dá um like no vídeo. É de graça e ajuda na divulgação. Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. São práticos e disciplinados. Gostam de um drink específico e ficam bravos caso o lugar que esteja não ofereça tal bebida. Eles gostam de bebidas como o Dry Martini e até mesmo o Vinho Branco. Que é o clássico e cheio de estilo. Além de fazer bem ao coração. Capricorniano, deixa o like nesse vídeo. Aquário, 21 de janeiro a 19 de fevereiro. São seres extremamente independentes. E com muita simpatia e brilhantismo fazem boas escolhas. Caipirinha, cozimel e margarita são boas pedidas. Até mesmo Eggmaster agrada os aquarianos. A receita do aquariano é um toque azedo e uma pitada de algo para adoçar. Eu falei com você de aquário. Deixa o like nesse vídeo. Peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. São pessoas românticas e sonhadoras. Gostam de bebidas que tragam um pouco de doce e não precisam de muito álcool. Bebidas como Rite, Rússian e Pina Colada e drinks à base de fruta são ideais para o signo de peixes. Deixe o like nesse vídeo. Qual é o seu signo? Deixe os comentários. O signo mais comentado ganha apostagem especial. Eu sou o Michael Signos Love Oficial. Você ouviu a bebida de cada signo. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo. Dá o like. Curta, compartilha. E eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. E eu fui.